Música Há um barco esquecido na praia Já não leva ninguém a pescar É o barco de André e de Pedro Que partiram pra não mais voltar Quantas vezes partiram seguros Enfrentando os caminhos num par Era chuva, era noite, era escuro Mas os dois precisavam pescar De repente aparece Jesus Pouco a pouco se acende uma luz Preciso pensar diferente E o povo já sente que o tempo chegou E partiram sem nem mais pensar Nos feridos de profetizar Há um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Já não leva ninguém a pescar É o barco de João e Tiago Algo que partiu pra não mais voltar Quantas vezes partiram seguros Enfrentando os caminhos no mar Era chuva, era chuva, era noite, era escuro Mas os dois precisavam pescar De repente aparece Jesus Pouco a pouco se acende uma luz Pouco a pouco se acende uma luz Um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia